Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, né? Poxa, eu tenho um cartão micro SD e não tô dando conta, ele é muito pequeno, eu vou comprar um outro. Eu posso só pegar os dados de um cartão e pôr no outro, tem que fazer alguma coisa diferente. Eu posso ter dois cartões de tamanhos iguais ou diferentes e quando eu quiser mudar os jogos eu posso tirar esse cartão e pôr no outro. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês exatamente isso. Esse cartão aqui, ele é de uma box TV minha, tá? Ele é um Xtreme Pro, tá? Ele é um cartão muito caro e acaba não compensando usar no Nintendo. Então eu comprei esse aqui que foi mais barato e maior, né? Esse aqui é um Ultra de 128 GB. E eu vou mostrar o processo de substituição, né? Se deu tudo certo. E já garanto pra vocês, né? Você consegue ficar com os dois cartões com jogos diferentes e alternar esses cartões. Então agora eu vou desligar o console totalmente pra pôr o cartão micro SD dele, né? O que eu realmente vou usar. Então eu vou segurar aqui o Power, né? Vou vir aqui, opa, deixa eu segurar por alguns segundos. Vou vir aqui em Opções de Energia. E vou desligar totalmente o console. Por enquanto não existe uma forma de tirar o cartão micro SD sem que você desligue totalmente. E daí quando eu for ligar de novo, eu vou precisar ou do cabo USB tipo C ligado no computador, ou no celular, no Android, né? Com programa específico. Ou dessa pecinha aqui do kit Pro, né? O donko. Pronto, já troquei então o meu cartão micro SD, né? Que isso aqui era um provisório, pelo Ultra, né? De 128 GB. Eu poderia ter pego todo o conteúdo desse cartão, copiado nesse, e iria funcionar perfeitamente. Mas eu acabei pegando só o arquivo boot.dat, que é o sistema operacional, e o licença.dat, que é a minha licença paga. E já aproveitei e já pus mais alguns jogos novos. Mesmo 128 GB, já digo pra vocês que é pequeno, tá? Não deu pra pôr tudo que eu quero, mas já coube muito mais coisas. Eu tô agora com o Auto-RCM ligado, tá? Tô fazendo alguns testes, vou gravar um vídeo pro canal, explicando ali a diferença, se vale a pena ou não vale, quais os prós e os contras, tá? Isso aí fica pra um vídeo futuro. Então, como eu estou usando o Auto-RCM, eu só iria ligar ou no cabo USB tipo C e no celular com Android com programa específico, ou no meu PC, ou usando aqui o donko, né? Que é a pecinha aqui do kit Pro. Então, não preciso segurar o botão de mais, porque eu quero apenas ligar o console, né? E eu estou usando o Auto-RCM. Então, aqui apertei o botão de mais, tá? Ele vai ligar aqui o console, né? Já apareceu ali bem rapidinho o símbolo da Team Executor. Se você quiser as opções, daí sim, você é obrigado a segurar o volume, apertar o power e não largar o volume, como eu já mostrei em outro vídeo. Então, eu vou aqui fazer um corte. Ah, tá. Já ligou. Então, vamos mostrar. Então, deixa eu apertar aqui, né? O A3s pra desbloquear ou qualquer botão. Então, veja que agora já... Ah, esses aqui são jogos antigos, tá? Mesmo que eu tire algum jogo, ele fica aparecendo aqui e ele me permite, inclusive, atualizar, né? Então, eu vou entrar aqui no álbum. Veja que já funcionou. Tá na versão 1.4. Então, a versão 1.4, ela continua tendo tudo que a 1.3 teve e mais algumas coisinhas. Mas eu faço um vídeo depois sobre isso. Então, já tá aqui, ó, os meus jogos novos, né? Jacob, agora ficou bonito, hein? Jacob e bem mais coisa, tá? Então, beleza. Você não precisa ter aquele arquivo no seu cartão microSD, o requestlicense-request.dat, tá? Que ele é só pra você introduzir aquele código que você comprou e veio pelo e-mail, ou pra você fazer quando tem essa pecinha aqui. Depois você não precisa mais ter ele, né? Tanto é que eu já nem pus esse arquivo pra tirar. Então, o que eu tenho que ter dentro do meu cartão microSD? Só o license.dat e o boot.dat, tá? Que agora tá no SXOS 1.4. E daí sim, os seus jogos.xci, que é direto no cartão microSD, ou os seus jogos.nsp, que também vai ficar direto no cartão microSD, sem nenhuma pasta. Só que daí você vai ter que instalar por essa telinha aqui. Então, beleza. Era um vídeo rapidinho só mostrando se ia funcionar simplesmente trocando, né, um cartão. E então, se vocês perguntarem, poxa, eu posso ter então dois cartões, sei lá, de 128, e ficar trocando quando eu quiser? Pode. Só que daí toda vez você vai ter que desligar aqui no Power, você vai ter que trocar o cartão, né, e usar aqui, ou o dongle, né, que vem no kit Pro, ou o celular, ou o PC. E se você tiver no AutoRCM, você não precisa usar o DIG, senão você usa o DIG. Mas é uma coisa bem simples, bem rápida. Eu, particularmente, não quero ficar trocando cartão microSD toda hora, que eu tenho medo de estragar ali, de algum problema, né, que não é como trocar um cartucho, né, uma coisa tão fácil. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo.